Bem, estou com a cadela Brisa aqui, vou ver agora se consigo fazer a obediência com ela, básico. Bora Brisa. Junto. Brisa. Bora Brisa. Bora. Bora Brisa. Certo. Ok. Isso. Aqui. 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 Vem. Senta. Ok. Super. Isso garoto. Junto. Do lado direito, que vai ser o cachorro usado para casa. Senta. Ok. Super. Isso garoto. Junto. Junto. Brisa. Bora. Do lado esquerdo, que seria o normal, usual, dependendo da técnica aplicada. Ok? Super. A guia está solta no chão, o cachorro está fazendo os comandos. Vou colocar de novo. Vamos ver se ela faz novamente. Vamos ver se ela faz novamente.